Então é este um dia, este que eu também muito amo, há 63 anos. Mas enquanto apareço, enquanto tenho que fazer, aproveitar a minha vida, não é? Mas eu não ia perguntar por mim, que nem é verdade. A minha vida, a minha existo aí. Caem folhas no outono, sobre os tanques ao abandono, e eu sentado na calçada. Caem folhas no outono, com os tanques ao abandono, e eu sentado na calçada. Vão cablando as memórias, remachendo nas histórias, fim de tarde bem passada. Vão cablando as memórias, remachendo nas histórias, fim de tarde bem passada. Caem folhas no outono, caem folhas no outono, e eu sentado na calçada. Caem folhas no outono, caem folhas no outono, e eu sentado na calçada. Caem folhas no outono, caem folhas no outono, e eu sentado great Можно be generosي. Caem folhas no outono, caem folhas, participando na calçada. Caem folhas no outono, caem folhas no outono, e eu sentado no outono, Caem folhas no outono, caem folhas no outono. Que momentos tão felizes Maria Laura, que saudade As tuas mãos carinhosas Do amor que tu bonitinhas Maria Laura, que saudade As tuas mãos carinhosas Do amor que tu bonitinhas Perdi toda a mocidade Cai em pétalas de rosas Pelo chão das fontainhas Perdi toda a mocidade Cai em pétalas nozes Pelo chão das fontainhas Quase que elas se viam? Obrigado.